Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Austin Weiss, repórter do podcast Notícias do Momento. Aqui você fica bem informado. Realmente, este ano de 2020 está sendo muito difícil para todos nós. Muitas pessoas que partiram devido à pandemia de coronavírus. Ontem foi a atriz Cristina Rodrigues. Ela morreu na unidade de pronto atendimento da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Aos 57 anos. A atriz deu entrada na UPA na última segunda-feira com dificuldades para respirar. Cristina apresentou piora clínica e morreu três dias depois. Neste curto tempo desesperador, a atriz chegou a se queixar em mensagem enviada pelo WhatsApp que não conseguia respirar sem oxigênio. Ela disse que ficou sentada em um banco da UPA enquanto aguardava por uma vaga no CTI. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que ela chegou com sintomas de gripe e relatou comorbidades. Diz também, através de nota, que foi pedida a transferência da atriz para uma UTI na manhã de quarta-feira. Mas ela não resistiu. Cristina Rodrigues participou de novelas e programas da TV Globo, como Malhação, Beleza Pura, Além do Horizonte, Segundo Sol e o humorístico Zorra Total. Meus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs da atriz. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Volta em breve com novos podcasts. Inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você fica bem informado. Deixa seu like para ajudar o canal. Até breve. Inscreva-se no canal e ative o sininho.